Bom, cara, eu não estudei a reforma tributária, mas eu escuto bastante rádio, eu vejo os jornalistas falando e tal, e pra mim, talvez o ponto que mais foi debatido foi o lance da simplificação do imposto pra se tornar, sei lá, algo parecido com o IVA. Tem um nome aqui, o brasileiro tem um nome? Tem, o IVA Federal tem o IVA Estadual, né? Não, o IVA Federal é a CBS, né, acho que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, e o Estadual ele é o IBS, acho que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Tá, tu que manja, tu que estudou isso daí, assim, superficialmente, eu, tá bom, agora a gente vai ter um IVA Federal e um IVA Estadual, mas, na prática, na hora que eu for sair da minha casa pra comprar um presente pra minha esposa e ir jantar, qual que é a diferença prática pra mim que vai acontecer daqui a 10, 15 anos, né? É isso, é bem amplo, assim, né, mas vamos lá. O primeiro ponto é, o principal ponto da reforma tributária é a simplificação, e primeiro a gente precisa tirar a politicagem de cima da reforma, né, porque tem gente que coloca, ah, a reforma do Lula, a reforma começou, a reforma tributária começou no primeiro ano do governo Bolsonaro, né, com a base do governo Bolsonaro, presidindo a Comissão de Constituição e Justiça, com os deputados bolsonaristas votando a favor, e agora votando com o mesmo, o texto era muito parecido, o texto que eles votaram na Comissão de Constituição e Justiça, os deputados bolsonaristas votaram a favor, e é o que agora eles votaram contra, que foi pra plenário durante o governo Lula. Só mudou o governo, mas, assim, a concepção de IVA federal, de IVA dual, né, que é o federal e o estadual, é a mesma... Não chama atenção, assim, o cara que ele é bolsonarista, se você perguntar pra ele se ele é de esquerda ou de direita, ele vai falar que é de direita. Isso. E aí ele vota contra a reforma tributária que simplifica os impostos do caralho. Exatamente. Não é, não é estranho? É, porque a narrativa que foi, ah, porque é uma reforma do Lula, porque vai ter aumento de imposto. Isso é mentira, inclusive foi uma emenda que eu apresentei, que eu trabalhei junto com o relator, pra ter um dispositivo que proíbe aumento de imposto no IVA. Então, assim, não vai ter aumento de imposto em nenhuma hipótese. Então, tem um dispositivo na Constituição que diz que é o seguinte, no máximo pode bater a mesma tributação do sistema atual. Não pode ter um aumento. Então, esse é o primeiro ponto a ser desmistificado. Um outro ponto que eu lutei contra e que, e nesse ponto os bolsonaristas estavam contra também, ajudaram, na articulação a gente conseguiu retirar, era o cashback com base em gênero e raça. O que é o cashback? O cashback, a ideia do cashback é o seguinte, olha, a gente vai cobrar, o sistema tributário tem que ser neutro, então tem que ser, no máximo, com raríssimas exceções, a mesma tributação pra tudo. Pra quê? Porque o Estado não tem que nem incentivar nem desincentivar a produção de nada. Tem que ser de uma maneira, o que seja mais produtivo. Não tem que ser, hoje, por exemplo, você tem um monte de empresa que vai pra Zona Franca de Manaus, ou você tem um monte de empresa que vai pra um Estado que tá longe da mão de obra, que tá longe da infraestrutura, que tá longe de tudo, que tudo é mais caro. Só que só de pagar menos imposto já vale a pena. E isso não é eficiente. Por quê? Porque quando você vai, essa indústria que tá nesse lugar com privilégio tributário, quando vai competir lá fora, lá fora o cara tá num lugar que a mão de obra é melhor, que a infraestrutura é melhor, que a logística é melhor, e que o sistema tributário é melhor também. Então, assim, a gente basicamente subsidia ineficiência. A gente manda a empresa pro lugar em que ela vai produzir mais caro, mas que o produto final vai ficar mais barato porque ela tá pagando menos imposto. Então, assim, o imposto virou a coisa mais importante do que produtividade, do que eficiência, do que mão de obra, do que logística, do que tudo. Quando, na verdade, o sistema produtivo só funciona quando é baseado na produtividade. Precisa custar menos, precisa vender mais, precisa estar mais próximo do consumidor, o meu funcionário precisa ter uma qualificação melhor. Esses deveriam ser os critérios. No Brasil, não. No Brasil, o critério é onde eu vou pagar menos imposto, porque o imposto é tão pesado que é a principal, que é o principal pauta, né? E assim... Então, a ideia da simplificação e da uniformização é justamente, é o que todo país desenvolvido adota, todo país, assim, praticamente sem exceção, assim, são 160 países que adotam, da Europa inteira, Estados Unidos, né, tem o Sales Tax, que é muito semelhante, Japão, todo o sistema de IVA, e basicamente é o modelo de país desenvolvido. E o que a gente fez na prática? 400 mil normas tributárias foram substituídas por dois tributos. Então, a simplificação é enorme, porque o Brasil é o país em que você mais gasta tempo pra saber o quanto você precisa pagar de imposto. Você sabe disso, pô. Você tem uma empresa. Eu sei disso. Então, assim... Você precisa de uma puta equipe. Você precisa de uma equipe... Pra você ter uma ideia, o pessoal da Ambev me falou, um tempão, acho que uns dois anos atrás, que a equipe tributária deles é maior do que a equipe que pensa produto. Ou seja, os caras gastam mais dinheiro com advogado tributarista e com contador do que... Do que criando produto. Criando produto pro... Isso é insano, cara. Isso é insano. Quando eu vou... Eu tenho muito contato com o Japão, porque eu sou o único deputado Nikkei de São Paulo, né, descendente japonês, e negociações sempre passam da comunidade, tanto da brasileira no Japão como da japonesa, entre aspas, Nikkei, né, no Brasil, passam, né, por negociações em que eu participo como vice-presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Japão, né. E os empresários japoneses falam, a gente não sabe calcular o imposto brasileiro. Eu falo, velho, a gente também não, viu? Não é culpa de vocês. A gente também não sabe. E, assim, a gente não tem como investir. Como é que você vai me pedir, né, eu entendo, você é um deputado brasileiro, tal, né, Nikkei quer fazer a ponte do nosso país, tem grandes empresas japonesas que têm operação no seu país, mas é muito difícil pra gente, como uma média empresa ou como uma pequena empresa, trabalhar no Brasil, porque é muito complexo o sistema. Eu preciso saber o quanto eu vou pagar e ainda vem a receita e diz, não, você errou. Não era isso, não, que você tinha pra pagar. Você tinha que pagar mais. Então eu vou te multar. Então, assim, é um negócio bizarro. E a gente simplificou isso, né, e sem aumento de carga tributária. E, ainda assim, teve gente que votou não pra fazer oposição por oposição. E isso não é o que eu tô lá pra fazer, Igor. Eu não tô lá pra... Ah, só porque... Tudo que veio do... É o que eu costumo dizer há muito tempo. Nesse caso, quando o cara faz isso daí, é foda-se o Brasil, né? Exato. Não é questão de... Não tô falando que o maluco, ele não pode ser contra. Ele pode ser contra. Isso, mas não pela razão de que está no governo que ele é oposição. É, é. Então, é o que eu costumo dizer. O Renan Calheiros, se de repente ele falar que a lei da gravidade existe, eu não vou começar a flutuar. Ele também pode sair verdades da boca dele. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, né? Não é porque está tramitando, está finalizando a tramitação no governo Lula, que primeiro, não é uma reforma do Lula, não é uma reforma esquerdista, socialista. Eu ouvi dizer que é reforma socialista, gente, pelo amor de Deus. Estados Unidos é um país socialista? Nova Zelândia? Nova Zelândia é um país socialista? Mas esse é o meu ponto mesmo. Como é que o cara que ele se identifica como direita, assim, o pouco que eu sei, talvez eu esteja enganado, mas o pouco que eu sei, olhando ali e ouvindo pessoas falando sobre a reforma tributária, não parece uma parada de esquerda. Não, imagina! Economicamente falando, tá ligado? Pelo contrário, pelo contrário. Conversando de bastidor com o pessoal do PT, o pessoal ainda fala, é, não é bem o que a gente gostaria, né? Mas é melhor a gente entregar essa reforma, porque se a gente começar uma do zero, a gente sabe que não vai entregar nada. Então, não tem nada de esquerda. Mas se liga, tá bom. Pelo contrário, cara, você tem simplificação tributária, você tem foco na competitividade, diminuição de... O contencioso, né? Ou seja, o quanto é disputado no poder judiciário, né? Porque a empresa discorda da receita do quanto ela precisa pagar. Aí ela vai pro judiciário. A gente tem um PIB inteiro de contencioso, ou seja, de tributos que estão sendo discutidos no judiciário. Sério? Sério, um PIB inteiro, um PIB inteiro. Quando a média do, sei lá, do mundial, né? É tipo, não passa de 10, de 5%. O nosso é 100%. É esse o nível de bizarrices do nosso sistema tributário. É o pior sistema tributário do mundo. É o pior sistema tributário do mundo. E a gente aprovou uma reforma na Câmara pra simplificar. Puta, tem defeitos? Tem defeitos. Vou citar um defeito pra você, que eu sou contra. O prefeito vai poder aumentar o IPTU sem passar pela Câmara de Vereadores. Isso eu sou absolutamente contrário. Mesmo o prefeito sempre conseguindo aprovar, mesmo sabendo que geralmente passa, eu acho que precisa passar pelos vereadores. Não pode ser só porque o prefeito decidiu. Isso eu sou contra a reforma, eu acho que é um ponto ruim da reforma. Agora, eu não acho que é um ponto ruim que anula a gente ter um PIB de contencioso tributário que a gente vai deixar de ter. Entendo. Entende? Entendo. E, pô, assim, vamos lá. O IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado, ele, bom, simplifica isso tudo e acaba com a cascata de impostos numa produção industrial, por exemplo. Isso, exatamente. Você só paga aquilo que... O Imposto sobre o Valor Agregado é porque você só paga o Imposto sobre o que você agregou valor. Então, por exemplo, você comprou água lá por R$10,00. E aí, você colocou essa caixa da água aqui, essa caixinha de água aqui e aí ficou R$15,00. Você vai pagar o Imposto sobre R$5,00, que é o quanto você agregou de valor. Isso é o Imposto sobre o Valor Agregado. Então, ah, se você... E aí, claro... Mas aí é uma... A alíquota é mais arrombada também, né? Eu tô fazendo... Não. A alíquota, a gente vai pagar a carga, como eu tô falando, não tem aumento de carga, não tem, e não vai ter diminuição de carga também. A carga é a mesma. A gente só vai saber agora o quanto a gente tá pagando. Eu vejo notícias aí, Brasil vai ter o primeiro, o segundo, o terceiro, o maior IVA do mundo. É porque a gente já paga o maior Imposto sobre o Consumo do mundo. A diferença é que agora a gente vai ver. A diferença é que agora como vai estar em dois apenas, a gente vai enxergar. Na nota fiscal, não tá discriminado lá tributo a tributo. Impossível discriminar, inclusive, porque é complexo o sistema. A gente já paga a maior carga tributária sobre o consumo. Agora a gente só vai saber disso. E é bom que a gente saiba pra o povo ficar mais indignado ainda pra exigir corte de gasto. Primeiro, não tem uma chance disso diminuir. De diminuir o quê? A alíquota? É. Não, a gente vai pagar exatamente a mesma coisa que a gente paga hoje. Então, na vida prática do... Porque o governo, assim, o governo também, a gente conseguiu impedir que ele aumentasse imposto, mas a gente também não conseguiu impor que ele cortasse gasto pra diminuir o imposto. Então vai continuar a mesma coisa. Tá. A carga tributária continua a mesma. Só que uniformiza, né? Então, por exemplo, qual é um dos aspectos que causa confusão tributária, né? Por exemplo, ICMS. O livro de ICMS, né, de categorias de produtos e quanto é cobrado de cada produto, por exemplo, do estado do Goiás, tem mil páginas. De um estado. De um tributo. Por quê? Duas polêmicas muito famosas que o Marcos Lisboa, que é uma das minhas principais inspirações, professor do INSPER, genial, utiliza e que eu gosto muito de usar também. A diferença entre bombom e wafer. Por que que mudou a embalagem do sonho de valsa? Pra ele sair da categoria de bombom pra wafer. Pra pagar menos tributo. Aham. Olha, olha que bizarro. Trocou a embalagem. É o mesmo produto. Exatamente a mesma coisa. Mas eu troquei a embalagem e virou wafer. Então eu pago menos embalagem. Aí, você vai discutir na Receita. Olha as discussões que chegam no judiciário e que a gente tá gastando dinheiro com isso. Ah, pô, tem um imposto pra sapato, tem um imposto pra chinelo. Puto Crocs é o quê? E aí fica a Receita brigando com o contribuinte e vai pro judiciário. Isso que vira uma grande discussão. E o cara não tá preocupado em produzir. Ele tá preocupado em não. Puta, se eu colocar um furo a mais aqui eu enquadro como chinelo. É esse tipo de discussão que a gente quer pro nosso sistema produtivo. E isso é socialismo, desculpa. Isso é uma burocracia da União Soviética. E aí a gente meio que queima esse livro. Queima o outro. Todo mundo vai pagar a mesma coisa. E aí tem as alíquotas diferenciadas, que são as exceções. Saúde, educação, transporte. Saúde, educação, 60% de redução na alíquota. Transporte, de 60% a 100%. Medicamento, cesta básica, 100% de intenção. O que que tu acha dessa parada aí de deletar o imposto da cesta básica? Eu não acho ruim, mas eu acho que seria mais eficiente o que os estudos mostram. É mais eficiente manter a tributação e dar o dinheiro pro mais pobre do que você tirar a tributação. Porque quando você tira a tributação, você tá tirando o mais rico também. Essa é a evidência científica que a gente tem. Que um programa social mais eficiente é de que... Eu tô falando evidência científica por quê? Porque tem estudo disso. Eu não tô só fazendo uma conexão lógica. Tem dado empírico disso. Tá, bom. Eu só tô fazendo uma conexão lógica. Mas que é lógico, é intuitivo. Que vale mais a pena você dar o dinheiro pro mais pobre, mantém a neutralidade tributária, dar o dinheiro pro mais pobre. Inclusive o exemplo que eu uso sempre... Mesmo porque também entra numa confusão de isenção de cesta básica do que entra e do que não entra na cesta básica. Então tem a discussão... A coisa que o Ciro vive falando... Queijo brita tá na cesta básica. Ah, o pobre tá acompanhando o queijo bril pra ter isenção? Não, não, não. Entendeu? Não, não tem... Aí o relator falou que tem estado que coloca capacete. Que isso? Na cesta básica. Isso é o que vai na cesta básica com a decisão estadual? Isso. Hoje é. Hoje é. Não é o que vai, é o que é considerado na cesta básica. Não é como se o estado entregasse uma cesta básica com tudo que ele considera cesta básica. Eu entendo. Bizarreira do c... E aí, uniformiza isso, uniformaliza isso aí também? Não, a cesta básica fica com isenção. Em vez de ser uniforme ela não paga nada. Tá, mas o que eu quero dizer é todo mundo vai saber o que que tem na cesta básica? Sim, vai ser cesta básica nacional, não vai mais ser estadual. Eu gosto mais da ideia de dar o dinheiro mesmo porque ela faz muito mais sentido. Um exemplo que eu uso quando a gente vai falar sobre imposto sobre consumo é, cara, eu comprar essa água aqui e o maluco que tá... que tá... não tem casa, tá lá embaixo do viaduto comprar essa água aqui e a gente vai pagar a mesma merda, tá ligado? Sim. Não é justo, simplesmente. Então, eu gosto da ideia de dar o dinheiro. Eu sempre gosto da ideia de dar uma renda básica universal. Que é uma ideia liberal. Que é uma ideia liberal. É uma ideia de esquerdista, cara. Não, não, pelo contrário. Eu tô tizando, pelo contrário. É uma ideia liberal. E assim, daí a entrar nessa baboseira de só porque é do governo ser contra. Por exemplo, a medida provisória do Bolsa Família. Eu votei a favor e os deputados funcionaristas também votaram a favor, mesmo sendo do Lula. Porque aí eu acho que eles pensaram, pô, se eu votar contra o Bolsa Família... Pega mal, né? Vontar contra o Bolsa Família... Conta a reforma tributária até dá pra inventar uma historinha aqui. Agora, contra o Bolsa Família... E aí, quais foram na... E outro ponto, né? Ah, vai beneficiar o Lula, que é aquele negócio que a gente ia falar do prazo, né? Só em... Começa a entrar em vigor a fase de teste em 2029. Ou seja, o Lula não vai pegar nada de benefício dessa reforma tributária. Ele pode ser reeleito que ele não vai... Ele pode ser reeleito em 2029, vai ter alíquota de 1% do que é alíquota teste. Depois tem 10 anos de fase de transição. Como toda reforma tem uma fase de transição, né? Então, ah, tá ajudando o governo, né? Não, cara. É uma reforma boa pro país que vai ser implementada a longo prazo, que o atual governo vai arrecadar um centavo a mais. E é isso. E você tá falando que entra... Começa a fase de teste em 2029. Isso. Isso se tramitar rápido agora também, né? Terminar esse ano, é. Que é a expectativa. É a expectativa. É a expectativa. Tá, o que que tu... O que que tinha ali que mais te incomodava no texto? Não, o que mais me incomodava é a possibilidade de aumento de carga. A possibilidade de pagar mais imposto. Eu falei, pô, eu não... Se tivesse a possibilidade de aumentar de carga, eu votava não. Se tivesse a possibilidade de aumentar imposto, eu votava não. Aí tinha esse negócio que eu vou retirar, que é o cashback. O que que é? O cashback é o pobre vai lá no supermercado, faz suas compras, paga imposto como todo mundo, só que ele tá lá no cadastro único, que é o cadastro de outras pessoas que recebem benefícios sociais. De volta pra ele. Isso é o cashback. E esse cashback vai ser com base, claro, na ideia original, na renda, porque é óbvio, se o cara é mais pobre, ele não tem poder de compra, vamos devolver o poder de compra dele devolvendo o imposto que ele pagou na compra. É a ideia de cashback que existe no mundo desenvolvido. Só que aí, pra lacrar, colocaram, considerando critérios de classe, de raça e de gênero. Primeiro porque, assim, eu, enquanto liberal, não é justo eu discriminar o quanto eu vou aumentar o poder de compra de uma pessoa com base na sua raça ou com base no seu gênero. Eu não acho justo isso como liberal, ideologicamente falando. Mas mesmo ignorando a ideologia liberal, isso é inexecuível. Que isso? Não dá pra executar. Como eu vou? Como vai se dar esse cálculo na prática? Sabe? Eu sou uma mulher, eu sou negra, e eu tô nessa faixa de renda que é maior do que esse cara desse branco que tá numa faixa de renda menor. Eu vou ter mais cashback do que o cara branco? Mais pobre que eu? Entendeu? Não, é, não faz nenhum sentido mesmo. É bizarro isso. É bizarro. Bizarro. Mas vamos lá. E a gente conseguiu tirar. Esse pedacinho aí, vamos dizer que uma pessoa trans, ela precisa estar também, ter uma renda limite. Ela vai, pra ela participar, participaria desse cashback se ela tivesse no cadastro único lá recebendo benefícios sociais, né? Isso. Então, de certa forma, aí já teria um freio pra a pessoa trans que é rica não recebe essa porra. Não. Bom, eu entendo, eu entendo de onde vem e isso conta também. É. Não faz muito sentido não. Aí agora, a reforma tributária volta pro Senado. Vai pro Senado. Não volta, né? Vai. Vai pro Senado. Vai pro Senado. O que você acha que acontece lá? Cara, pelo que eu tenho ouvido, acho que a tendência deles é diminuir a quantidade de exceções, diminuir a quantidade de alíquotas diferenciadas. E aí deixar o imposto geral mais baixo pra todos. Quais são esses produtos? Quais são esses serviços? O que é a alíquota diferenciada? Por exemplo, uma coisa que eu sou absolutamente contrário que vai ter alíquota diferenciada, mas que era bom pra você. Ah. É. Jornalismo e audiovisual. Produção audiovisual. Ah. 60% menos de imposto. Por quê? Lobby da imprensa. E isso eu sou absolutamente contrário. Por quê? Eu entendo. Saúde, educação, transporte. Beleza. Eu acho compreensível. Agora, produção audiovisual e veja, o MPL vive de produção audiovisual também. É. A produção audiovisual e jornalismo, por que vai ter alíquota diferenciada? É. Sou absolutamente contrário. E pelo que tem se ventilado, vão cortar essas gorduras, por assim dizer. Essas coisas que entraram por lobbies. É. Então, isso eu acho, isso eu sou favorável. Porque aí diminui a alíquota geral. Porque a alíquota de referência é 25%. E ela já leva em consideração todas essas alíquotas reduzidas aí? Não. A alíquota de referência é 25%. Desconsiderando ainda, sei lá, 4, 5 exceções. Então, o cálculo que fazem hoje é que ficaria ali entre 26 a 28. Tá. Se tirarem essas coisas extras, aí ficarem 25%. Entendi. Entendeu? Ah, cara. Não sei nem se eu vou estar fazendo isso aqui daqui a 20 anos, pô. Entendi. Só tá pensando no seu. Não, pior que não. Na verdade, não. É o contrário. Eu consigo entender... Cara, é porque assim, pra mim é um pouco mais complicado do que pra você entender tudo isso, né? Afinal, é meio que a tua vida entender essa parada aí. Mas, é... Eu também não sou muito a favor desse tipo... Eu não gosto de... Eu não gosto de chegar e ter algum benefício que me coloque, me dá uma vantagem competitiva sobre outras pessoas só porque eu tô numa posição X, entendeu? É óbvio. Acho zoado pra caralho isso daí em qualquer aspecto ou, sei lá, qualquer esfera da vida. Acho zoado essa porra. É... Tá. E aí, é mais ou menos isso que você acha que os senadores vão mexer pelas conversas que você tá tendo. Sim, sim. Então não é muita coisa. Não. Não deve ter muitas grandes alterações, não. E aí volta pra vocês. Aí volta pra Câmara. Aí a Câmara decide se mantém aquilo que saiu da Câmara ou se aceita aquilo que veio do Senado. Tá. E aí é uma discussão que... É rápida, é sim ou não. Pois é, é sim ou não. E se der não? E se der não? Só pra eu saber. Não, se der não, prevalece o texto da Câmara. Fica o texto da Câmara. E é promulgada a emenda à Constituição, né? Que não precisa ser sancionada pelo presidente. A emenda à Constituição é promulgada direto ao Congresso. Tá. E tá, aí você tá... Você tá satisfeito com essa reforma tributária? Cara, eu acho que é infinitamente melhor do que o cenário que a gente tem hoje. E o que tive... As coisinhas que poderiam mudar podem ser alteradas ou já era? Ah, muito difícil. É? Muito difícil. Eu não vou dizer impossível, mas é muito difícil. E se alterar, eu voto contra. Vai voltar pro meu crivo, né? Não, não. Alterar eu tô falando assim, vamos lá. Foi pro Senado, voltou pra Câmara, votaram sim ou não, e o bagulho foi pra frente e agora lá em 2029 começa o teste, não sei o quê. Até, sei lá, em 2027 alguém olha assim e fala putz, cara, isso aqui podia... Acho que funcionaria... Um grupo grande pensa que talvez alguma coisinha poderia ser melhor. ou diferente. Ainda dá pra mexer? Dá. Ou já era? Não, dá, dá. Provavelmente emenda à Constituição... Lei posterior revoga a lei anterior. O que vem depois revoga o que vem antes. E como é que tá a tua expectativa pra... Você falou que a galera tá imaginando que vai passar esse ano. Esse ano. Vai passar esse ano? Olha, eu acho que se o Haddad não mandar... Porque aí que vem... A maldade do Haddad vem agora no segundo semestre. Que é o aumento de imposto sobre renda e patrimônio. Se ele mandar como ele quer, como ele tá querendo mandar, eu acho que isso pode embolar a discussão. Porque aí vai confundir a do consumo, que não tem aumento de carga nenhum, com a renda e patrimônio, que aí tem aumento de carga. Que aí eu vou votar contra. Eu não voto aumento de imposto. Eu acho que tem que tributar mais como mundo desenvolvido, mais a renda e o patrimônio do que o consumo. Acho. Só que eu acho que a gente tem que fazer isso reduzindo do consumo, não aumentando do renda e do patrimônio. Acho que a gente tem que fazer isso cortando o gasto obrigatório do Estado, do governo. Não aumentando o imposto. Por isso que qualquer aumento de imposto eu vou votar contra. Então, se o Haddad mandar, eu acho que pode embolar a discussão, porque vão misturar os assuntos. E aí a opinião pública se confunde. E a opinião pública se confunde e fica inviável aprovar a PEC. Mas assim, isso se o Haddad for teimoso. Pode ser que ele seja teimoso. Na política, a gente tem muitos movimentos irracionais. por vaidades ou por ansiedade de querer entregar o resultado logo esse ano. Porque o outro ano é eleitoral. Porque o primeiro ano é o ano mais fácil de se aprovar coisas para qualquer governo. Mas também não é assim. Não é farra do boi. Não é qualquer doideira. É. O cara acabou de aprovar uma reforma tributária que não é aprovada há 30 anos. Então, assim, não é... Entendi. Fala, pessoal. O negócio é o seguinte. É fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa. E vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.